Opa, fala aí galera do CDB, Alain Rocha aqui, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês algo que eu vi no Instagram, no Instagram de um grande amigo meu, guitarrista, e ele deixou aberto para perguntas lá, e aí uma das perguntas foi assim, se eu pegar um dia para estudar um solo específico, sem precisar estudar técnica, eu consigo tirar esse solo? E eu achei engraçado porque, claro que a gente está falando de guitarra, mas vale para qualquer instrumento, e aqui a gente vai aplicar isso na bateria. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas, elas tendem a achar que existe uma fórmula mágica para as coisas, sendo que o caminho é o estudo, e ainda mais, é o estudo diário, como eu já falei em alguns áudios aqui em cima. Não adianta você estudar só sábado, e o resto da semana você, enfim, deixa para lá, né? Então eu acho que você tem que partir da ideia que eu vou citar aqui, que é o montinho e o montão. Se todo dia você estuda um pouquinho, se todo dia você é dedicado, tem disciplina, estuda um pouquinho, meu, se você fizer isso todos os dias, você vai ter um conhecimento gigante ao final do ano. Então por isso que eu costumo chamar de montinho, montão. E não existe nada milagroso, existe sim professores que podem ajudar você na caminhada, entendeu? Existe sim cursos, tanto presenciais quanto online, que podem te dar uma facilidade na hora de estudar, maximizar o seu tempo, eu acho que todo mundo precisa de um professor, né? De alguém com mais experiência. Então cursos são válidos sim, tá? Não estou falando que você tem que fazer tudo sozinho e não acreditar em ninguém. Mas, assim, você acreditar que existe algo mágico que, tipo, vai fazer você aprender de um dia para o outro, isso não existe. Agora existe sim disciplina, existe sim um professor que possa te orientar. E você chegar nos seus resultados tão esperados, né? Que é evoluir no instrumento. Então eu achei engraçado essa pergunta que eu vi lá no Instagram dele, né? Porque era uma pessoa procurando uma fórmula mágica. E não existe. O que existe é a nossa dedicação. Junto com pessoas que podem te ajudar durante a sua jornada. Acho que é isso que existe. Beleza? Então reflitam aí, galera, sobre isso. Tá? Não fiquem esperando que as coisas vão cair do céu para vocês. Busque ter o hábito de estudar, tá? Junto com a disciplina. Aliás, foram dois últimos vídeos que eu postei lá no meu Instagram. Se você não viu, corre lá no Instagram e dá uma olhada nesses dois vídeos. Um é sobre hábito e o outro é sobre disciplina. Beleza? Então, assim, só depende de nós. E ouvir quem tem mais experiência e absorver o máximo dessa pessoa que tem mais experiência que a gente. Beleza? Porque só tem a agregar. Belezinha, galera? Então, essa é a sacada de hoje. Beleza? Amanhã eu vou soltar aqui os novos exercícios em partitura, tá? O exercício da semana 5. Que é essa semana que nós estamos. E o assunto vai ser pedal, tá? Exercícios aí de pedal simples. Beleza? Para fortalecer aí e aumentar a velocidade. Tá bom? Amanhã eu estou soltando aqui para vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço e se cuidem. Valeu. Valeu.